O que você acha, Repórter Caliverde, o que você tá achando aí desse jogo aí? Daqui a pouco eu vou dar minhas explicações, mas eu, desde já, depois dessa jogada aí eu conto pra você. Tá bom, vamos lá. Olha o contra-ataque, atenção. Tocou, chutou, demorou muito, tocou, chutou. Ah, demorou muito. O futebol só certo não pode demorar muito. Depois eu vou passar a palavra pro Caliverde. Opa, o juiz não deu, o juiz não deu, tá tudo bem. O juiz não deu, o Serginho, o Puruca, não aceitou.